Fala, Coutinho, boa tarde pra você, pra Gabi, pra todo mundo no Brasil. Infelizmente, nas últimas 24 horas, um número inacreditável, 4.112 pessoas perderam a vida aqui nos Estados Unidos. É uma situação terrível que o país tá vivendo, como você falou, Coutinho, apesar de a vacinação já ter começado. E assim, a gente fala muito sobre números, né, e as pessoas às vezes perdem a dimensão do que são 4 mil pessoas morrendo em apenas 24 horas. E diferente de um ataque terrorista, quando acontece uma vez só, né, ou seja, há uma tragédia específica num dia, a gente tá falando de uma sequência. Ontem foram 3.900 pessoas, anteontem 3.700 pessoas, e agora foi batida a marca de 4.112 pessoas que perderam a vida. E essa situação, Coutinho, infelizmente, deve continuar bastante complicada aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente tá tendo números recordes também de novos casos. Nessas últimas 24 horas, 280 mil pessoas testaram positivo para o coronavírus. E mais, hospitais estão lotados, 138 mil internações, que inclusive já começa a faltar oxigênio em alguns hospitais, pra você ver quando o sistema entra em completa saturação que tá acontecendo justamente agora. É claro que o horizonte só vai mudar com a vacina. Há uma expectativa de que lá pra março, população em geral, não só grupos prioritários, passem a receber as doses. Hoje, o presidente eleito, Joe Biden, disse que as doses todas serão disponibilizadas à população. O que tá acontecendo agora na atual política é você dá uma dose a uma pessoa e a outra dose, são sempre duas da Pfizer ou da Moderna, né? A outra dose fica ali guardada, pra que a outra pessoa daqui a 20 dias tome a segunda dose. O Biden disse que já vai dar de cara todas as doses que tiverem lá na frente, vai receber mais e aí as pessoas vão tomar a segunda dose. De qualquer forma, Coutinho, é um cenário terrível que a gente tá acompanhando aqui nos Estados Unidos. É triste, é assustador, né? E assim, ainda tem aquela parcela da população das pessoas que falam é, mas morre-se muita gente por outras doenças, por acidentes. Sim, morre-se muita gente também. Mas tá morrendo de Covid. É algo que não existia até outubro de 2018, de 2019. E aí, além de todo mundo que morre de outras causas, tá morrendo 4 mil pessoas por dia, só nos Estados Unidos, de Covid-19 também. Bom, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Porque tem posse, programada pro dia 20 de janeiro, do presidente eleito dos Estados Unidos, e sem a presença do atual presidente? Pois é, Coutinho, hoje o Donald Trump anunciou que não vai participar da cerimônia de posse do Joe Biden, o que é algo absolutamente incomum. A última vez que isso aconteceu foi em 1869, quando então o presidente Andrew Johnson não participou da cerimônia de posse do seu sucessor. Ou seja, há 152 anos, essa situação inusitada vai acontecer aqui nos Estados Unidos. Normalmente as transições são pacíficas, tem um costume do presidente que tá saindo deixar uma carta de boas-vindas ao sucessor, mesmo de partido diferente, partidos adversários. Continua a pressão muito grande no Congresso dos Estados Unidos, que pode abrir um processo de impeachment contra Donald Trump. É que faltam poucos dias pro término do mandato dele, mas de qualquer forma, essa possibilidade ainda está sendo discutida entre os parlamentares. E hoje, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, mandou uma carta ao chefe do Estado-Maior, responsável pela segurança do país, para que ele impeça que Donald Trump tenha acesso aos códigos nucleares, que são sempre trocados. O presidente tem acesso a esses números. A Nancy Pelosi quer que simplesmente o chefe do Estado-Maior não mande mais os códigos para o Donald Trump, com receio do que, sei lá, pode acontecer lá na frente. Mas não é tão, sei lá, Coutinho, não vai apertar uma bomba no canhar agora, aos 90 do segundo tempo também, só faltava essa, né? Rapaz, deu até um arrepio aqui, viu, Barão, para não ser bem sincero. Por via das dúvidas, não manda o código. Não, e por via das dúvidas, se o Trump deixar uma carta se fosse o Biden, eu não sei se eu abriria, não. Vai saber o que tem nesse envelope, viu? Dados dos últimos dias, difícil confiar em qualquer coisa dessa transição, muito difícil a situação vivida nos Estados Unidos. Faltam 12 dias, Barão. Grande abraço para você, bom final de semana e até segunda-feira. Para vocês também. Grande abraço, até lá.